Música 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 Good morning! Today is Thursday E hoje nós vamos fazer concreto para a sala de fora da casa, perto da cozinha, que vai ser usado como um parque. E hoje nós vamos fazer a ferro de ferro, e agora vamos fazer a ferro de ferro, e amanhã, que é a frida, nós vamos agora para a cozinha e fazer a cozinha de cozinha. E acho que essa é a última faça de trabalho que será feito dentro da casa. Nós começamos a fazer a ferro de ferro de ferro, e vamos continuar hoje. Eu acho que provavelmente vamos terminar hoje, então antes de irmos mais, por favor, like esse vídeo, inscreva-se E ainda melhor, por favor, comentem Então eu estou indo para lá, para que nós possamos começar mais rápido, o trabalho de concreto é muito intensa, então nós temos que começar mais rápido Para que nós possamos terminar, nós tínhamos que fazer isso ontem, mas não conseguimos, porque o tempo nos tocou Mas hoje, nós vamos fazer isso, e eu espero que nós vamos terminar mais rápido, para que eu venha e resta A semana foi muito difícil e intensa Tchau 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 E aí E aí E aí E aí E aí O Canini O Canini O Canini Minise amada Tchau, tchau. 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 Just arrived at home. uma sala que vai ser usada como uma sala, ou uma sala para alguém morrer, não sei o que o cliente está planejando, então, nós terminamos na manhã, ao redor de 10, hoje eu trabalhava muito bem, e eu estou sentindo uma dor, mano, foi intensa, então, depois, nós entramos inside the kitchen to do the kitchen cabinets, the work table, which tomorrow will do the formwork of the top, we did now block work to raise the worktop, then tomorrow will do its formwork, and probably do the concrete, the client bought the sink, which we are going to put tomorrow, install it tomorrow, but tomorrow, probably I'll wake up a little later, because I'm very tired today, because of the work I did, but anywho, so far so good, the project is almost over, because tile fixer, tile fixing will be done on Monday, two days from today, three days from today, around, around three days from today, then start the sealing, and then a few days will wrap up, so please like and subscribe to this video, yeah, this is awesome, man, I shaved yesterday, yeah, so please like and subscribe to this channel, we are growing, first I want to thank you, we are now at 105 subscribers, man, I didn't know when I will reach 100, but I'm very thankful for the 100 of you, who took their time to subscribe, it means, 100 plus of you, are enjoying the content I'm creating for you, so if you are one of them watching, or if you are unsubscribed, and you are returning, a returning subscriber, thank you even more. Thank you very much. Obrigado.